As horas passam e eu não vejo pessoas em volta de mim Meu mundo está pra se acabar e eu não vou mentir Mas espero dessa vez a chance para voltar atrás e reviver Histórias e promessas que eu pensava acreditar Vivendo as incertezas de um dia que eu não pude enxergar Reaprender Me arrepender das escolhas que eu fiz Sem mais desculpas pra desistir Acreditar no sonho que parou Dessa vez eu vou buscar A chance que perdi no caminho Seguindo esta canção Quando você vai encarar a realidade A vida é agora Sem mais desculpas pra desistir Acreditar no sonho que parou Dessa vez eu vou buscar A chance que perdi no caminho Seguindo esta canção A chance que perdi no caminho A chance que perdi no caminho Seguindo esta canção E aí